Música É isso aí pessoal, seja bem vindo a mais esse vídeo aqui no canal 13ª carreira aí da Novilha Escorrega Mais uma carreira aí pra conta Ela continua invicta Então quero deixar um abraço aí pra todo o pessoal que fazem parte aí da família de Isaías Que é o Isaías, o Caio, que é o cuidador da bezerra aí O Ismael, a Samira Deixa um abraço também pra nosso querido aí, Derlan É isso aí pessoal Ela tá em rumo aí à 14ª carreira Vamos aguardar aí os resultados, os próximos resultados aí das próximas carreiras E quem correu aí essa 13ª foi os vaqueiros aí de Cabralbó, Pernambuco Os vaqueiros Raí, André Vaqueiro e Mozão Deixa um abraço aí a essa vaqueirama que foi participar aí desse evento 13ª carreira aí A todos vocês que estão assistindo aí, deixa um abraço Deixa um abraço aí pra toda a vaqueirama de Cabralbó, Pernambuco Pra minha família de Santa Maria da Boa Vista E também pro vaqueiro Iarley Vaqueira aí de Trindade, Pernambuco E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Arranca a tampa e manda a gadejo Bota a ava, quebra a pole, vamos deixar de besteira O meu cavalo é fascinado em carreira Eu sou vaqueiro, consertão e porra na madeira Meu esporte é cultura brasileira Bota a ava, quebra a pole, vamos deixar de besteira Ali a Thaia Mandinha já foi feita O meu cavalo é fascinado em carreira O meu cavalo é fascinado em carreira O meu cavalo é fascinado em carreira Sai daí, pô! 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 Ei! Quero agradecer a Deus Que é o protetor amado Tamo mais Valdinei Santo Que é o filmador do gado Representando escorrega Que aquela ali não sossega Dando cambão nem cavalo Ei! A toada é inspirada E agora eu vou começar Isaías Ismael Cabas espetacular Caio Treinadorzinha Dela Vai botando pra lascar Engorde ela Que eu treino e no dia Só venho soltar Oi! Vaqueiro espetacular Aqueles que é do gibão Quero pedir pra vocês E deixar nessa gravação Samira tá convidando Os vaqueiros do sertão Pra virem fazer Aposta que Valdinei Vai filmar E ninguém não pega ela não Oi! Valeu, Valdinei! Valeu! Obrigado por ter assistido o vídeo aí Obrigado a todo o pessoal De Belém de São Francisco E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser! Que le abraço! Que le abraço! Que le abraço! Que le abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri